O corpo existe por que foi feito, por isso tem um buraco a meio. O corpo existe dado que exa o cheiro, e em cada extremidade exa de um dedo. O corpo se cortado espirra um líquido vermelho, o corpo tem alguém como recheio. O corpo existe, pode ser pego, é suficientemente opaco para que se possa ver. O corpo existe, pode ser pego, se ficar olhando antes você pode ver o seu cabelo. O corpo existe, o corpo foi feito. O corpo existe, pode ser pego, tem um buraco a meio. O corpo existe, pode ser pego, é suficientemente opaco para que exa o cheiro. O corpo existe, pode ser pego, é suficientemente opaco para que se possa ver. Skooling. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto